é tanta coisa bacana lá cara os nossos colegas da música como eu falei antes lá que às vezes não conseguem escutar até pelo horário ou na função de ter um paralelo um outro trabalho paralelo né além da música é hoje pela manhã eu recebi um áudio posso te mostrar aqui claro pode a vontade a vontade porque tava rodando uma música no programa e um parceiro tava escutando um programa como na nossa música e ele escutando o programa e ele fez contato com o outro com artista que a música rodou e esse artista me chamou aqui você pode ser aqui claro larga o falante que vai sair Fala meu mano querido o cara ó quero te agradecer aí por estar prestigiando meu trabalho e vocês vêm fazendo prestando um serviço extraordinário para música gaúcha e aí o seguinte o meu bugio rodou aí na programação e o Luiz Cláudio cara me chamou aqui e disse que conversou contigo tu passou para cantar ele a música e ele me fez assim um depoimento muito generoso a respeito do meu trabalho e tal e eu quero compartilhar contigo agradecendo por veicular o meu trabalho desejar muito sucesso Deus abençoe sempre muito vocês porque eu fiquei muito feliz com isso né cara tu sabe que o Luiz Cláudio é um exemplo para todos todos nós de performance empreendedorismo um exemplo musical né de luto de Vitória então eu quero te agradecer também né de pronto dizer que vocês nos ajudam muito aí como artistas a seguir em frente um abraço meu irmão Deus abençoe sempre viu viu então assim eu recebi aqui um áudio do Daniel Raque Teuxará orientado pelo Luiz Cláudio do Tia Garotos que escuta né compartilha que joga lá no nosso nosso grupo do Tia Fortes com a visada lá isso aqui ó eu até peço perdão para o Daniel Raque de expor o áudio dele aqui mas é uma coisa que é do coração né e que é compartilhado é isso aqui é uma coisa que tem que acontecer é em todo o segmento musical essa parceria assim é isso aqui é parceria isso que nós temos que ter na nossa música com todos vai demorar ainda um pouquinho demora quem sabe um dia a gente consegue mas é isso é o ele compartilhar o teu programa é o fulano que é que compartilhou aqui que avisou fulano olha tua música rodou lá cara né entendeu porque a música ela não pode ser competição ela tem que ser união e é difícil a gente sabe mas isso aqui é um troféu não 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 pela pelas duas pessoas aqui pelos artistas que tem que trocar essa informação né mas é pelo gesto pela gentileza por isso que eu digo a vida é feita de gentileza isso aqui não tem preço cara então eu tenho vel darkas no breado fulano diz Cy again e aí 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 aí e aí e aí e aí e aí e aí m com nasce né e aí E aí e aí e aí